Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. E o vídeo de hoje vai ser Como você se arrumaria para ir? Mas antes já deixem o seu like e se inscrevam aqui no canal. E ativem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então vamos logo para o vídeo. Como você se arrumaria para sair com o seu crush? Loh Calçado Bolsa Celular Unha Relógio Penteado Lugar Como você arrumaria o seu material escolar na cor roxo? Bolsa Caderno Estojo Canetas Apontador Borracha Corretivo em fita Como você se arrumaria para ir ao Shopping Calça Tap Sapato Bolsa Celular Unha Make Penteado Acessórios Como você se arrumaria para o seu material escolar? Como você se arrumaria para o seu material escolar? Colocar na cor rosa Bolsa Caderno Caderno Estoujo Caneta Lápis Corretivo em fita Apontador 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 Como você arrumaria a sua filha para ir a uma festa na escola? Loh Calçado Calçado Bolsa Bolsa Celular Unha Penteado Óculos Relógio Como você se arrumaria a versão de amarelo versus roxo? Loh Percata Bolsa Celular Make Cabelo Unha Acessórios Carro Como você arrumaria o seu material escolar? Versão preto versus rosa Bolsa Caderno Estojo Canetas Corretivo em fita Apontador Borracha Borracha Como você se arrumaria para sair com suas amigas? Blusa ou tato Blusa ou tato Caderno Estoujo Estoujo Canetas 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 Apontador Borracha Corretivo em fita Corretivo em fita Granola Granola ou M&M Jujuba ou Marshmallow Leite condensado Nutella Ou Nutella Então foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado E se vocês quiserem mais vídeos como esse Me falem aqui nos comentários Então até o próximo vídeo Um beijão para cada um de vocês Até a próxima Tchau Tchau Tchau